Música Taborosas, coloridas e suculentas. É a cara do Brasil tropical. O país é o terceiro maior produtor mundial de frutas, mas em exportações aparece em 23º lugar. Para melhorar a participação no mercado internacional, foi criada em 2014 Abrafrutas, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, com 60 associados, produtores e exportadores, responsáveis hoje por 80% do total de frutas frescas exportadas pelo Brasil. Entre as metas estão dobrar a produção de frutas em 5 anos e aumentar em 50% a participação nas exportações nos próximos 2 anos. Música Olá, nós temos o prazer de receber hoje aqui o presidente da Abrafrutas, Luiz Roberto Barcelos. Luiz, muito obrigado por estar aqui e eu queria de bate pronto perguntar a você como é que está a relação do Brasil com esse mercado internacional de frutas. Olá, Dayer, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho desse setor muito importante para o Brasil que é a fruticultura. A relação internacional nossa tem um potencial enorme e ainda tem muito a desenvolver. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas é apenas o 23º no ranking de exportadores, ou seja, nós temos aí 22 países exportando mais que a gente. Os nossos principais concorrentes, nós temos o Chile, nós temos o Equador, nós temos Colômbia, nós temos Costa Rica, que são países que conseguem produzir a mesma quantidade de frutas da gente, mas é que como eles não têm um consumo interno, eles tiveram que se desenvolver para o comércio exterior. Mas o que mais chama a atenção é o Peru hoje, sabe? O Peru exporta só de uva, mais do que todas as nossas frutas. E a tecnologia que eles têm hoje veio toda do Brasil, do Vale de São Francisco. Varedades, capacitação, tecnologia toda de lá. E o Peru, há 15 anos atrás, exportava 5 vezes menos que a gente e hoje exporta 5 vezes mais. E o Peru é um país também que está no deserto e só tem cordilheira e areia. Então, você vê que é um potencial muito grande. Então, é isso que a gente quer desenvolver no Brasil também, mostrar o potencial, e principalmente nessa região nordeste, que nós precisamos desenvolver de uma forma sustentável. Mas também tem a meta de aumentar o consumo no mercado interno, né? Como é que ele é hoje? Pois é, tem também. O Brasil não é um grande consumidor de fruta, infelizmente ainda, né? Nós temos aí a Organização União da Saúde precarizando 120 quilos per capita ano, o que dá mais ou menos 400 gramas por dia. O Brasil está com 56, ou seja, um pouco menos da metade. Isso traz problemas de saúde pública. Nós temos aí já pesquisas do IBGE mostrando que o Brasil tem um problema sério de obesidade. Nós temos a população passando dos índices de massa corpórea, além daquilo que é o desejado. Isso traz problemas de diabetes, problemas de doenças coronárias, o câncer de colo do intestino, falta de ingestão de fibra. Então, você tem todos esses problemas que podem ser resolvidos à medida em que há uma promoção de consumo de alimentos saudáveis dos quais a fruticultura se insere nele. Roberto, aqui no mercado brasileiro a gente viu que houve um deslocamento da produção de frutas aqui nas regiões do Cinturão Verde para o Nordeste. Como é que e por que isso está acontecendo ainda hoje? Isso vem ocorrendo por causa das condições climáticas que o Nordeste tem, que são muito favoráveis para o desenvolvimento da fruticultura. Porque muitas vezes a chuva, ela atrapalha a produção, aumenta muito a umidade relativa e com isso você tem problemas de pragas e doenças como fungos, bactérias. Então, aquela região seca, ela é muito favorável para o desenvolvimento da fruticultura em termos de fitossanidade. E em segundo lugar, por causa da insolação muito grande que nós temos lá, são mais de 300 dias de pleno sol e a insolação por estarmos próximos da linha do Equador e chega a 12 horas por dia, nós temos uma fotossíntese muito acelerada. O metabolismo da planta é muito bom e com isso ele carreia melhor os nutrientes e a planta tem mais brix, que é o teor de açúcar. Então, as frutas ficam, além de mais bonitas, mais doces e mais saborosas. A principal razão é essa, sabor e questão de fitossanidade para as nossas frutas lá. Frutas tropicais, obviamente que nós temos alguns estudos para frutas temperadas, mas ela ainda precisa da amplitude térmica, aí já é um pouco mais complicada. Mas fruta tropical, não tenha dúvida. E há exemplos mundiais de vários lugares de semiárido que também desenvolveu com a fruticultura. Luiz, a gente está aproveitando esse momento, início de 2019, para rever algumas matérias importantes aqui do AgroJornal. E uma delas mostra a colheita da uva, que acontece justamente nessa época do ano, de janeiro até março, em várias regiões produtoras do Brasil. E essa festa tem até um nome, se chama Vindima, é o que a gente revê agora. Estamos em São Roque, a 60 quilômetros de São Paulo, também conhecida como a Rota do Vinho. O cultivo da uva começou no século XVII. As condições climáticas e geográficas dessas terras, a 930 metros acima do mar, favorecem a atividade, que ganhou força no começo do século passado. Com a chegada dos italianos e introdução de novas técnicas, a produção se profissionalizou. São Roque chegou a ter mais de 100 vinícolas nos anos 1950. Muitas vinícolas abrem as portas. Os visitantes conhecem o processo de produção, participam da colheita. É que os parreirais estão carregados. Essa é a Niagra, variedade de mesa, doce e suculenta, também usada na produção de sucos e vinhos tradicionais. Demais, muito bom. Dá vontade de sair debaixo do pé. Só comer. A festa tem nome, Vindima. Antigamente a uva era produzida nas propriedades familiares, e quando chegava a época da colheita, era muita coisa para a família colher sozinha. Então a comunidade toda se reunia, um dia ia na propriedade do Seu João, outro dia na propriedade da Dona Maria, todo mundo junto, na mesma propriedade, colhendo as uvas juntos, fazendo a pisa das uvas juntos, e ao final a família anfitriã servia um belo vinho, muita comida, com muita música, muita festa, muita celebração da farta colheita e da amizade, da comunhão e da união entre os amigos e entre a comunidade, para que todos possam ter o seu melhor vinho, a sua melhor colheita, a sua melhor safra. Só essa vinícola recebeu quase 2 mil visitantes em três finais de semana. O passeio inclui degustação, tanto dos vinhos tradicionais quanto dos finos. Na verdade o Brasil tem um pouco de preconceito, além de não ser um país consumidor, ele tem preconceito ao produto brasileiro, em especial ao vinho. Então, quem não gosta de tomar um rótulo argentino, italiano, português? Mas nós estamos aqui para fazer isso ter um outro lado. Diverte muito e aprende junto com o consumidor o que ele também demanda, e ele aprende conosco também o que é um vinho feito no Brasil. Está aí um bom exemplo de marketing para trazer o consumidor mais perto do produtor. Agora, 2018 foi um bom ano para frutas. Como é que vocês estão enxergando esse 2019 que começa com um novo governo e novas perspectivas em geral? Nós fomos muito bem na exportação porque o câmbio ajudou muito e o mercado interno, por conta da recessão, teve muito retraído. Agora, 2019, a gente espera que o câmbio continue nesses patamares, que nos dá mais competitividade, a gente consegue exportar melhor, ter mais rentabilidade e a gente espera que o mercado interno volte a recuperar os consumos que tinham antes. Para você exportar uma fruta, o país que vai receber tem que analisar, saber qual o risco que tem de levar uma praga. Então, nós temos que ter um ministério comprometido em acessar esses mercados, abrir mercados para nós, para que a gente possa produzir cada vez mais. E lembrando que a fruticultura, ela é muito positiva na questão de geração de empregos. A gente gera, na média, dois empregos por hectare. Nós temos 2 milhões e meio, 3 milhões de hectares plantados, são quase 6 milhões de pessoas diretamente trabalhando nisso. Então, quanto mais a gente plantar, muito mais emprego poderemos gerar. Luiz, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vindo, não só para falar de exportação, mas também dessas curiosidades, né? Afinal de contas, a fruta é a cara do Brasil e o brasileiro merece aumentar o seu consumo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Estarei sempre convidado. Virei com o maior prazer. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê semana que vem, com certeza. Tchau. Tchau.